Faz muito tempo que eu não falo com o meu amigo aqui, eu acho que eu vou ir visitar ele, ele mora do outro lado da cidade, exatamente naquela mansão ali ó, do outro lado da cidade, eu vou lá falar com ele porque realmente faz muito tempo que eu nem falo com ele, eu ia pegar meu carro, mas meu carro não está aqui, eu levei pra arrumar lá na mecânica né, que eu acho que é em algum lugar por ali do outro lado da cidade, mas tudo bem, o que eu vou fazer é o seguinte, vou visitar meu amigo, quero ver se tá tudo bem com ele, se ele precisa, sei lá, de alguma coisa, eu não sei, vou falar com ele né, ele é meu amigo faz muito tempo que eu não falo com ele, parece que ele tá namorando também, mas tudo certo, ué, calma aí, ah, meu amigo tá bem aqui, ele tá fazendo algumas compras, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá na casa, aonde ele mora, será que a namorada dele está aqui, eu vou falar com ela né, bora ver, ué, uma outra pessoa aqui, aquela dali, eu sei que é a namorada do meu amigo, o que que ele falou, ué, olha só, quem que é essa pessoa, ele falou, ele tá aqui, ela falou, ele foi no mercado, pode me beijar lindo, não acredito que ela tá fazendo isso com o meu amigo, ah, não acredito, essa não, eu preciso encontrar meu amigo e falar com ele, eu não acredito nisso, ah, o que que tá acontecendo aqui, eu vou ter que falar pro meu amigo o que que tá acontecendo aqui, ué, ele tá bem aqui, ué, mas ele tava no mercado, o que que ele falou, ô, você viu isso também né, não acredito que ela fez isso comigo, olha só, ele já sabe, ele tava em algum lugar por ali, não acredito nisso, eu falei pra ele aqui, é meu amigo, o que você vai fazer, ele falou, vou sair de casa e passar uns dias na casa do lago, pode ser, tá tudo bem meu amigo, tá tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu falei pra ele aqui, tá bom, eu vou ir lá arrumar as coisas, ele falou, tá bom, me encontra aqui depois, tá bom, eu tenho que ajudar meu amigo agora né, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mudar minha casa pra casa do lago né, porque eu tenho ali a casa no lago, vai ser exatamente isso que eu vou fazer, e depois, eu não sei o que que eu vou ter que fazer não, mas eu vou ter que fazer alguma coisa pra ajudar meu amigo aí, que eu não tô acreditando que isso está acontecendo aqui com ele, deve ser brincadeira, não é possível que a namorada dele fez isso com ele, até agora eu não estou acreditando nisso, mas tudo bem. Eu tive uma grande ideia do que que eu vou fazer, vou conseguir finalmente a casa no lago, pronto, não tenho mais uma casa que era aqui, vou conseguir a casa no lago, vou fazer uma super festa, e tenho certeza que meu amigo vai, vai dar tudo certo, tenho certeza que vai dar tudo certo ali, mas agora é o seguinte, preciso colocar uma mansão aqui no lago, por quê? Eu vou fazer uma super festa nessa mansão do lago, e tenho certeza que meu amigo vai, vai achar da hora, bora ver qual mansão eu consigo, tem que ser uma mansão incrível, tem muitas mansões aqui, mas uma mansão pra mim fazer uma festa, eu acho que talvez, olha só, bora ver qual mansão eu vou estar escolhendo, tem essa daqui que parece que tem uma piscina gigante, bora ver como é que é, Mas calma aí que tem outras mansões aqui também que eu posso escolher, calma aí que eu quero ver essa mansão aqui como é que é, bora ver aqui por enquanto, eu vou escolher, eu acho que vai ser realmente essa mansão, tem uma piscina, é uma mansão gigante, eu vou ter que decorar um pouquinho com certeza né, mas tudo certo. Eu vou colocar alguns veículos aqui, na verdade eu vou pegar minha Lamborghini, agora eu vou encontrar meu amigo ali, ele deve estar perto da casa, onde ele estava, eu acho que ele deve estar em algum lugar por ali, sinceramente eu não sei. Eu vou falar com ele ali que eu vou decorar ali depois, pra fazer uma festa, é isso mesmo, aí se ele quiser chamar alguma pessoa né, eu sei lá, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, ele vai, vai dar certo, vai dar tudo certo aqui, eu só preciso encontrar com ele. Eu acho que é pra ele estar em algum lugar exatamente por aqui, olha, aqui, será que ele está aqui? Ah, ele está bem ali, ele está de boas, está de boas, bora, pode vir aí, tudo certo, ele está bem aqui. Bora ver se ele vai falar alguma coisa, não falou nada, que isso, o que é que está acontecendo? Mas eu vou falar pra ele que eu vou fazer uma festa, e vai dar tudo certo, meu amigo, vai dar tudo certo, calma aí. Olha só, ele está bem de boas né, parece que ele está bem de boas aqui ó, tranquilo, mas tudo bem ó, bora vir aqui pra mansão, e vou falar com ele que eu vou decorar pra fazer uma festa, e se ele quiser chamar alguma pessoa, está tudo bem. Eu falei pra ele, vou decorar pra fazer uma festa, se quiser chamar alguma pessoa, pode chamar, e ele falou aqui, tá bom, vou chamar uma amiga, que isso, não acredito nisso não, quero só ver isso daí. Olha só, ele falou pra ela, você está linda, e ela falou, você que está lindo, que isso, eu ia falar com ele ali uma coisa ali, mas deixa pra lá, vou decorar aqui pra festa, meu amigo é bem rápido né, que isso, meu amigo é muito rápido, não estou acreditando nisso não. Então, na verdade, eu vou fazer uma decoração aqui, bora ver o que que eu posso colocar pra decorar, mas eu quero ver o que que vai estar acontecendo ali, o que que meu amigo vai falar. Eu vou decorar bem rápido aqui, eu vou fazer o seguinte, o que que tem aqui pra me colocar de decoração, sinceramente eu nem sei. Olha, eu vou meio que colocar algumas, calma aí, onde é a cozinha, eu não sei, aqui, aqui ó, vou colocar pizza, mais pizza aqui, mas eu não sei, calma aí, eu acho que decoração, o que que eu posso colocar de decoração aqui pra uma festa né. Bora ver, tem isso daqui ó, que eu não sei muito bem como é que funciona, porque toda vez, olha só, nunca vai do jeito certo né, mas tudo bem, na verdade eu nem sei decorar muito bem não hein, eu não sei decorar não, não sou muito bom em decoração. Mas tudo bem, vou colocar aqui ó, pronto, agora é o seguinte, mais decorações, eu quero ver o que que tá acontecendo ali, o que que meu amigo tá falando ali, é isso que eu quero saber, mas tudo bem, vou fazer a decoração aqui, depois eu vou fingir que tô fazendo alguma decoração por ali, não sei, pronto, tudo bem. Eu não sei fazer decoração, é muito difícil pra mim isso, o que que eu posso colocar de decoração aqui, eu não sei, vou fazer meio que uma decoração nada a ver, tô nem vendo, eu nem sei fazer decoração, por que que eu tenho que fazer decoração? Olha só, eu tive uma ideia, calma, olha a decoração que eu vou fazer, eu só quero ver o que que tá acontecendo ali, o que que meu amigo tá falando ali, eu vou ver aqui ó, ah, tudo bem, mais aqui, ah, tem que fazer essa decoração aqui né, olha só, olha só, vai dar tudo certo, aqui, depois aqui, tudo certo, mais uma decoração por aqui, o que que será que tá acontecendo aqui? Eu não consigo ver o que que tá acontecendo ali, o que que ele tá falando, o que que ela falou, olha só, ele falou, quer saber, me beija, ela falou, então tá bom, me beija, que isso, vou embora, que que tá acontecendo, meu amigo, é muito rápido, que que foi isso? Olha só, eu não tô acreditando nisso não, que que tá acontecendo aqui, calma aí, eu tenho que fazer mais decoração né, calma aí, decoração aqui, que que foi isso? Eu tô até agora, tentando entender o que que tá acontecendo aqui, porque sinceramente eu não tô entendendo mais nada, que que foi isso? Calma aí, será que agora meu amigo tem duas namoradas? Olha só, não é possível, o que que tá acontecendo ali? Que isso? Eu não vou ir ali mais não, calma aí, será que a namorada do meu amigo viu isso daí? Talvez ela esteja em algum lugar por aqui, ou será que não? Eu não sei, tá tudo muito estranho, eu nem sei mais o que que eu vou fazer aqui, eu tava decorando aqui né, calma aí, o que mais que eu posso colocar? De decoração aqui, sinceramente eu nem sei mais, eu tô tentando entender o que que tava acontecendo aqui, sei lá, não entendi nada, eu não entendi nada, eu ia perguntar, onde é a piscina? Ué, o que que isso aqui é, uma rede? Ah, tudo bem, tô dormindo aqui bem de boas, descansando um pouquinho, bora vir aqui, ah, eu tava fazendo a decoração, nem sei mais o que que eu faço de decoração aqui, porque eu sei lá, acho que agora eu posso vir aqui e fazer o seguinte ó, vou remover aqui, não vou colocar bastante aqui não, calma aí, remove, acho que tá bom ó, pronto. Decorações, eu vou colocar aqui, na verdade, porque vai que vem muitas pessoas e as pessoas estão com bastante fome, aí tem pizza, eu vou colocar aqui, olha, pronto, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui e aqui, essa festa vai ser só amanhã, calma aí, porque eu preciso fazer mais um pouquinho, fazer não né, preciso colocar mais um pouquinho de decoração de festa. Ah, eu já sei, isso daqui eu consigo colocar no lugar mais alto da casa, bora ver, calma aí, como é que faz pra mim ir pro lugar mais alto da casa, eu não sei, eu vou precisar de um avião ou de um helicóptero? Eu não sei como é que eu vou conseguir sair por ali, calma aí, calma aí, tô tentando descobrir como é que eu vou ir por ali ó, quero ir pra lá na verdade, eu posso tentar com uma escada, será que vai dar certo? Ué, não tem mais escada? Calma aí, é pra encontrar em algum lugar por aqui, aqui ó, encontrei uma escada, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma escada aqui, daqui, eu vou vir pra esse lugar aqui ó, que é um lugar mais alto, depois eu vou colocar uma outra escada aqui, mas essa escada... É, não era pra isso ter acontecido, é, vai ser muito difícil conseguir fazer o que eu quero, mas calma aí, não vou desistir não, vou tentar mais uma vez, bora. Agora, aqui é fácil, é só colocar uma escada aqui, que eu consigo ir pro próximo andar, ou talvez não, ah, funcionou, agora aqui, eu consigo colocar uma escada aqui? Consigo, mas como é que eu vou conseguir vir pra essa escada por aqui, tudo certo? Não, quase que eu caí, agora eu venho aqui, deu tudo certo, muito bom, pelo menos funcionou, agora eu coloco isso daqui ó, bora ver, pronto, consegui ali ó, olha só como é que está aqui agora, Agora, muito incrível!